E aí, eu não vou fazer aquele style sozinho não, por favor mano, tá ligado Liu? Chega aí mano, aí você pode ter certeza que uma parte do prego é pra você, tá ligado? Sem essa de caô, não tem essa de valor financeiro, o que pra mim importa é o comprimento na mão, olhar no olho e ver quem é verdadeiro, e tudo bem, porque o show de não tá de bobeira, eu sou a prova viva, que pro hip hop não existe fronteira, então tamo aqui, somente na ocupação, eu vou fazendo assim, usando a imaginação, mas eu tenho que agradecer, porque isso é seu fim, agradeço ao mal e agradeço ao frisim que tá comigo, valeu letim, até o fim, fazendo hip hop e é só no sapatim, porque te explico que é o seguinte, a minha família é muito grande e também tem parceiro hit, Então, eu vou chegando comemoração, em BH eu vou fazendo alucinação, porque eu falo nesse instante, e ganhar essa batalha é para mim, é muito importante, porque eu vou seguir na banha, não é onde que ganha o hip hop, é quem vem, se ele que ganha, então é pra você que eu passo o microfone, muito obrigado amigo, é tudo no seu nome. Eu agradeço demais, em esse coração, porque esse meu parceiro hoje, ele se tornou mais irmão, não entre barreiras, não tem fronteira, sabe por que? Eu posso fazer sua rima que é cabreira, esse é meu amigo, vem de longe, mesmo assim, o cara tá aqui, pelo horizonte, pra representar sua cidade, e mesmo assim independente, o cara mostrou a sua habilidade, fala do cara que ele merece, e ele é estresse, que a gente mostra o que acontece, Brincar de hip hop é união, e quem a gente bate, você sabe que você não quer de coração. Demorou eu passar a improvisação, o cara é de juiz de fora, chegou e foi o campeão, demorou você é muito bom, tá ligado por isso que eu chego também em nosso dom, o cara é campeão do coliseu, mas agora eu chego aqui, e ninguém se fudeu, porque agora eu chego e faço frio, demorou, obrigado a todo mundo que colou aqui hoje, e quando der pra colar, por isso que eu chego agora foi esparrar, chega aí meu lado, no estilo super choque, você tá ligado por que os caras fazem não é puricote? Muito obrigado, família! Chegamos ao final dessa noite, chega mais Samuel, Ohana, Aê, Luanda, E aí, Acontece, Ah, I I E E E E aí